Qual é a chance Essa peca Ficar do lado Da Nara E não seu Não sei né É a mina dele Porra mas você é a irmã dela Independente Porra mandraka Entre eu e o Conor Se escolheria quem Entre você e quem Entre eu e o Conor Opa Caralho que porra é essa Você né Caralho que demora Meu Deus velho Eu hein